Guilherme Maluf, presidente do TCE, confirmou hoje que realmente o Tribunal de Contas do Estado negou o pedido de aposentadoria do conselheiro Valdir Teis. Guilherme deu detalhes porque o TCE negou ao conselheiro a sua aposentadoria. O Tribunal negou diante do que nós tínhamos lá uma solicitação de aposentadoria integral. Foi feita uma análise pelo nosso corpo jurídico e detectamos que havia necessidade de mais documentações. Então não conseguimos dar essa aposentadoria integral para o conselheiro Valdir Teis. Com essa negativa, não tem vaga no Tribunal de Contas. Aqui na Assembleia Legislativa já se fala em nomes para assumir vaga, que na verdade não existe, conforme disse Maluf. Eu não escolho quem vai para o Tribunal de Contas, não é prerrogativa do presidente. Mas quando tem a vaga, ela é decretada a vacância da vaga e hoje não existe isso ainda dentro do Tribunal de Contas. Maluf disse que o conselheiro Valdir Teis pode rever o seu pedido, já que o que foi negado pelo TCE foi o pedido de aposentadoria integral. Mas não quer dizer que ele não pode entrar com uma nova solicitação pedindo aí o que a gente chama de aposentadoria proporcional. Obrigado. 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 Obrigado.